Olha o caminhão Olha para baixo da jampar como é que está aqui Olha o caminhão que está passando lá Olha onde está a água Olha aqui o nosso teto como é que está Olha o malandro Achei d'água O povo que já está durei em pé Eles não estão Eles estão voltando Achei d'água Achei d'água Não tem como nem passar na rua Olha a enxurrada descendo aqui no Camboriú Dá uma olhada Olha o campo virou um lago Gente Olha isso aqui pessoal Olha isso aqui Olha isso aqui pessoal Eu vou trazer um biquíni para cá Nossa senhora Eu vou trazer um biquíni Para aí Para aí Eu vou trazer um biquíni 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 E aí galera, aqui é na rodoviária, começo da Avenida Rio Branco, dá uma olhada, olha o carro, no assoalho do carro, a água, começo da Avenida Rio Branco. Misericórdia, olha isso daqui gente, olha isso daqui, pelo amor de Deus, eu estou com uma criança aqui em casa, pelo amor de Deus, estou sozinha aqui, estou desesperada.